Ah, vai. Me mostra uma música hoje. Hum, não vou pensar no seu caso. 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 Não vou pensar no caso. Por aqui. Entrei! Também. Já procuramos leite, né? Também. Não. Aí, tem álcool aqui. Trapos velhos. Aqui, faz um curativo. Tô vendo esporos ali. Bota a máscara. Entendi. Lembra? Não quero ter que te dar uns tiros na fússil. Oh. Que fofo. Se tem tanto esporo, eles estão aqui há um tempo já. Fica ligada nos infectados mais velhos. Tá. Isso não faz parte do mercado? Sei lá. Parece que estamos em cima. Vamos pro térreo. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? Vem! Aceite as taladuras! Não! Cuidado! Aceite as taladuras! Não! 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não. Quer saber? A gente é pobre. É. Tipo, nem vão acreditar na nossa contagem. Então a gente vai pro próximo posto e descansa. Merecido. Fechou. Tem uma saída? Tem uma saída? Nem se mexe. Tá, olha só. Você me arremessa por aquele buraco no telhado. Tá. Tem um cabo aqui. Peguei. Deve aguentar a gente. Vai! É, porra. Tá. Beleza. Aí vou eu. Deve aguentar a gente. E aí? Deve aguentar a gente. É. Deve aguentar a gente. Tchau, táili Teve aguentar. Vamos lá. 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 Dina! 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 Cadê você? Dina! Dina! Deixa a porta comigo. Você já veio aqui? Passei perto. Passei perto. Nunca entrei. Tá, beleza. Melhor ver se a barra tá limpa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, então, beleza. Ah. A quarentena de Denver matou três soldados e dois civis. Cacete. Ele também me contou que torturou um general da Fedra com o Tommy. Mas, sei lá, não acredito que o Tommy faria isso. Ele é capaz de coisa pior. Como assim? Ele e o Joel fizeram muita coisa para sobreviver depois do surto. Vamos lá. Ele e o Joel fizeram muita coisa. Ah, caralho. É o Tommy e o Eugene. Parecem duas crianções aí. Luces. Aquecedores. Deve ter um gerador em algum lugar por aqui. Ele deixou a família para entrar nos vagalumes. Pesado. Deve ter um gerador em algum lugar. Deve ter um gerador em algum lugar. Deve ter um gerador em algum lugar. Impressionante o dia. Aposto que dá para modificar sua arma com isso. Deve ter um gerador em algum lugar. É, dá sim. Mandou bem. Ah, oi. Ellie, olha pro chão. Tem mais coisa lá embaixo. Tá vendo como descer? Hum, aqui não. O que que tem lá embaixo? É óbvio que é um porão do sexo. É por isso que ele nunca falou desse lugar. Espero que seja mesmo. Pelo bem dele. Cara, ele era muito sozinho. Caraca. É maconha. É um monte de maconha velha. Isso explica muita coisa. Aí. Ele tá com lence da fita. Hum. A Dora do Lobo. Smash Brand Scooch. Isso é... é por não. Que gosto peculiar, Eugene. A Maria ia ficar uma fera se visse isso aqui. Como ele organizou tudo isso? Deve ter levado um tempão. Pena que ele não me contou nada. Eu teria ajudado. Dina, é um bong máscara de gás. Ah, meu Deus, que genial. E aí, eu... E aí, eu... E aí, eu... Agora sim. Será que ainda presta? Maconha estraga? Vamos descobrir. Tá difícil aí? Não, tá suave. Porra. Passa pra cá. Ah, tá. Até parece que você consegue. Ah, tá. Aham. Poda. Que caralho você tá fazendo? Abriu, não abriu? Tá bem cheirosa. A gente vai ficar preso aqui, né? E é a hora que vamos. Posso fazer uma pergunta? Ah, sei lá, acho que sim. Indo de um a dez. Sendo que um é tipo bem bosta. E dez é... Mudou a minha vida. Qual nota você dá para o nosso beijo de ontem à noite? Por que a gente ainda tá nesse assunto? Você disse que foi um erro. Eu disse isso? É pra você dar uma nota pro beijo. É pra você dar uma nota pro beijo. Sei lá. Dá uma nota a seis. Um, seis? Um, seis? Nossa, seis arredondado. Tá bom, então. Tinha muita gente em volta. Tá beleza, mas seis? Não. O quê? Sério, agora eu quero saber que nota você dá. Acho melhor não. Você é foda, viu? Olha quem fala. Você me dá vontade de voltar pro meio da nevasca. Ninguém te amarrou aqui, sabia? Acho melhor isso ser mais que seis. Maravilha, infecitados. Que beijão é isso. Maravilha. Infectados. Ai, meu Deus. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente vai ter que correr. Tem muitos! Eu te fumo, vai de órgãos! Por aqui! Por aqui! Espera! Por aqui! Bora! Você está bem? De que buraco você quis sair? A questão é para onde a gente vai? Acho melhor sair. Eu não tenho outro plano. Aí, você está armada? Estou. Para que você já não admira. Fica perto da gente. Temos que avisar todo mundo. Voltar com uma equipe de extermínio. Antes, a gente vai ter que sobreviver. Vigie as janelas. A gente tem que ir! Para fora! Por essa porta! Vamos! Rápido! Não! 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 A porta não vai segurar a lente por muito tempo. A gente tem que correr. Lá em cima, uma janela. Vai ser a nossa saída. Viu algum jeito de subir ali? Aqui, usa isso. Ei, garoto! Empurra pra cima do carrinho! Eles estão entrando. Eu vou levar a cúndula até a janela. Não deixe os infectados chegarem perto. Beleza. Entra a merda, esse negócio pega. Ah! Ah! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?